Meu nome é Maria Cecília Ferreira de Lima, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na clínica Mental Health em Brasília. Neste vídeo eu vou apresentar estratégias para lidar com o ciúme. O ciúme é uma emoção universal que está presente desde a infância até a terceira idade. O ciúme acontece quando nós temos uma relação especial importante com alguém. Quando essa relação importante, especial é ameaçada, o ciúme aparece. E o ciúme é uma emoção bastante difícil porque ela é uma combinação do amor intenso e do medo da perda. E o ciúme também pode levar a outras emoções, como a ansiedade, a tristeza, a raiva, a vergonha e a culpa. O ciúme tende a levar a comportamentos que podem afastar ou piorar essa relação especial, que inclui interrogar, procurar evidências de traição, tentar controlar a outra pessoa, tentar infligir uma punição se afastando, sendo frio com a outra pessoa e até mesmo pode levar a pensamentos obsessivos e medo intenso de ser traído. Eu vou apresentar estratégias do livro A Cura do Ciúme do professor Robert Leahy, um terapeuta cognitivo-comportamental de Nova York. É importante que a gente identifique a mente ciumenta. No estado de mente ciumenta, a gente fica sequestrado pelo ciúme. A gente pensa, sente e tende a agir com comportamentos coerentes com o ciúme que pioram a relação. Em vez de aproximar, nos afasta da pessoa com quem a gente quer manter a relação especial. Aqui é importante a gente identificar esse estado de sequestro emocional pelo ciúme. E o acrônimo STOP de Marsha Linehan, a criadora da terapia comportamental dialética, pode ser bastante útil. O S é STOP, PARE. T, TAKE A STEP BACK. Recue um passo. Se afaste emocionalmente ou fisicamente da situação. Respire fundo. Respire fundo. Observe. Observe a sua volta, o que está acontecendo, o que o outro está fazendo, o que você está sentindo, o que você está pensando, qual que é o seu impulso de agir. E P, prossiga em atenção plena. Fique plenamente atento ao que você vai fazer. Lembrando que você aqui quer manter a relação ou essa relação é importante e que você quer construir uma vida valiosa, uma vida que seja coerente com seus valores e que possa levar você a um estado de tranquilidade e maior felicidade. Uma vez que você consegue identificar e se afastar um pouco dessa situação de ciúme, dessa emoção tão intensa, você vai precisar aceitar radicalmente essa emoção. Aceitar os ciúmes de forma radical é, segundo Masha Lenahan, aceitar com o coração, com a mente e com o corpo. É aceitar que o ciúme faz parte da sua vida, não é concordar, não é embarcar no ciúme, também não é negar ou se culpar de estar sentindo ciúme, é simplesmente aceitar o fato de estar sentindo ciúme. No momento que eu aceito que estou com ciúme, que eu não embarco e tampouco me critico por estar com ciúme, eu tenho mais tranquilidade, mais clareza para agir de uma forma que seja coerente, que seja efetiva para alcançar a minha vida valiosa. É preciso também decidir o que se vai fazer. Se agir conforme os comportamentos, os impulsos de ação do ciúme não for coerente com a vida valiosa que eu quero ter, não for efetivo para manter a relação importante que eu tenho, eu posso usar a ação oposta. A ação oposta não é negar, não é suprimir o impulso do ciúme, é simplesmente permitir que outra emoção entre em ação e que ajude a diminuir, a modular o ciúme. Então, em vez de ficar acusando, criticando, agredindo a outra pessoa, quer seja o parceiro, quer seja o cônjuge, quer seja um amigo, porque se está com ciúme, pode ser necessário ouvir a outra pessoa. O que a outra pessoa tem para dizer? O que a outra pessoa está querendo me dizer? Lembrar aqui de ter compaixão pela outra pessoa e por si mesmo. Compaixão de mim mesma por estar com ciúme e de compaixão pela outra pessoa. A outra pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Isso é uma premissa da terapia comportamental dialética. Então, eu vou ouvir e lembrar que, como a doutora Lia falou num vídeo que ela gravou sobre efetividade interpessoal e tênis e frescobol, pode ser que, em vez de eu continuar jogando tênis com essa pessoa, em que eu preciso estar certo, eu preciso saber de tudo, e a outra pessoa precisa estar errada para a gente estar numa relação, pode ser mais interessante eu jogar frescobol, em que as duas pessoas se comunicam para manter a bolinha no ar por mais tempo e, assim, construir uma relação valiosa e efetiva. É necessário também eu identificar os pensamentos que eu tenho quando eu estou com ciúme. Em geral, eu posso ter pensamentos intrusivos. São aqueles pensamentos que entram na minha mente, podem ser imagens intrusivas de traição, de desconfiança. Eu preciso também tentar me dar conta se esses pensamentos são produtivos ou improdutivos. Os pensamentos improdutivos são aqueles que são recorrentes, hipotéticos, e que não têm solução, que a gente fica mais angustiado, mais envolvido na ruminação e na preocupação mental. Tem um vídeo no nosso canal sobre a diferença entre pensamentos produtivos e improdutivos. Também é importante eu tentar identificar se os meus pensamentos estão distorcidos. Pode ser que eu esteja catastrofizando, já vendo uma traição, o pior cenário lá na frente. Pode ser que eu esteja descontando o positivo e só focando no negativo, esquecendo das coisas boas que eu tive com essa pessoa e só focando na minha desconfiança. Pode ser que eu esteja tentando fazer a leitura mental, adivinhar o que o outro está pensando. Pode ser que eu esteja rotulando ao outro e a mim mesmo. Ah, ele me traiu, ele é um traidor e eu sou uma vítima. Eu preciso estar atenta a essas distorções. Sobretudo, é importante se dar conta que tanto os pensamentos intrusivos, os pensamentos improdutivos e os pensamentos distorcidos são apenas pensamentos. E aqui uma sugestão é usar um worry time. Worry time é o conceito de adiar, se envolver nesses pensamentos até um determinado período do dia. Então, eu estabeleço 15, 20 minutos por dia para me dedicar a pensar sobre esses pensamentos do ciúme e o resto do tempo eu vou seguir com a minha vida, seguir em frente, não ficar totalmente sequestrado pelos ciúmes. E é importante também colocar o ciúme em perspectiva. Lembrar que o ciúme é apenas uma das emoções do meu relacionamento. Eu tenho outras emoções, eu não sou definido pelo ciúme. O nosso relacionamento não pode ser definido pelo ciúme. Eu preciso tentar lembrar das outras emoções positivas, das outras situações positivas e focar em construir uma vida valiosa, se o relacionamento realmente for importante para mim. Agora, se houver infidelidade, o ciúme é coerente com a violação da confiança. E, com frequência, as pessoas que sentem ciúme frente a uma infidelidade, ficam presas a esse ciúme. E aqui é importante a gente identificar, validar, entender o motivo do ciúme, mas lembrar que a vida precisa seguir em frente. Para algumas pessoas, quando ocorre uma infidelidade, termina ocorrendo o rompimento, o término desse relacionamento especial. Agora, outras pessoas conseguem reconstruir o relacionamento de uma forma profunda e efetiva. E, para isso, é necessário que os dois estejam empenhados em reconstruir a confiança. Aqui é importante que os dois consigam entender o grau de compromisso de cada um e os valores importantes para cada um. e tentar conciliar, estabelecer metas e investir tempo e energia e paciência em reconstruir a confiança. É necessário, portanto, ter uma comunicação mais efetiva, investir na comunicação. E também é necessário, em vez de ficar focando no ciúme, focar nos valores maiores que os dois possam ter juntos. É necessário de ficar focando no canal,